Aqui é a continuação do vídeo, gente. Essa cabra aqui é a primeira do primeiro vídeo que estava moçombada aqui deitada, com casca aberta com uma bicheira. E é porque isso tem uma coisa, isso é de três dias para ficar assim. Tem gente que pensa que é um mês, é não. Não aguenta não, é quinze dias, já tem que entrar, arrancar a mão dela, entrar para dentro dela. E se ela ficar dando na boca em cima, aí cai os dentes, que nem nas minhas lá. Cai os dentes, a minha agulha dele é só morro da fim, não tem tempo de estar correndo atrás e é uma perversidade deixar, né, Paulo, morrer amigo? O bode a gente tem que estar por perto, todo dia, né? Todo dia. O bode tem que ter muito cuidado. Olha, quando Deus disse, vamos separar o joio do trigo, a sorveira dos bodes, ele já está dizendo que bode dá trabalho. E aí? Essa nós vamos curar melhor. Elas são doidas para filmar elas. E elas passam quando vê tudo, Paulo, fica doidinho, né? Elas vêm pela carroça. Ah, rapaz. Se eu não filmar elas hoje, eu filmo outro dia, né? Tem quantas nuvidas, né, Lory? É, quinze. Quinze? Mas aqui só tem, só tem dez aqui. E um cachorro preto acolá, passando acolá no mato. Eu não posso ter um cachorro lá, porque eu já penso que vai pegar o veio ou bode. É da casa, né? Não, não. A CIDADE NO BRASIL Outro dia, as senhoras de pé, então elas estão bem assombradas. Estamos chegando em casa. Quando o que? Quando o que? Quando o que? Os filhos dela estão com bicheira, né? É. Estamos chegando na casa de Paulo agora. Paulo Dé. O nome desse sítio aqui é o Arruda. Solidade na Paraíba, perto de Campina Grande. Ele desamarrar essa cora no meio, para amarrar os bodas no meio, para o bode não pular. Porque se ele pula, amarrar no canto da grada, ele pula e se enforca, né, velho? É, desse rio. Ele ia ficar solta mesmo? Tem. Estão para isso. Se junta, né, com as outras? E aí Paulo, quando trabalhar assim fica mais animado, né? É, o calor vai mais... Mais fé, né? É. Eu estando sem dor, eu fico parecendo que sou gente. É, né? E aí, eu estava notando que na hora que o seu menino estava pegando as carvas, tu fica doidinho para pegar, né? É, mas é só a vontade. Só a vontade, né, Paulo? É. Tem que respeitar a saúde, né? É. Já tem o leito. Tem que ser o seu limite, né? É. Outro dia, gente, eu vim aqui, ele vai tirar o leito das carvas. Agora vai ter que sair de três dias da manhã, vou botar uma rede ali debaixo da garoba. Mas eu venho, é pertinho de casa, aqui dá nove quilômetros de onde eu moro. É. De oito a nove. Eita. Que vai que vai embalar? Descavalo Pampa. É o bodinho, gente. Esse boi aqui é o bodinho. O nome dele. Ó, gente, aqui ó. Deixa eu mostrar agora, de perto. Ó, isso aí em dois, três dias a gente faz isso, ó. Aí tem que estar atento, direto. E tu rodando, rodando ela num canto só, né, né? É. Ó. Ó, ela mesmo for, daqui uns quinze dias nós vamos mostrar como é que ela tá. Se caiu os bichos tudo. Fazer um tratamento. Fazer um tratamento, vamos mostrar como ela vai ficar boa. Dá uma desinjeção, né? É, dá uma desinjeção nela, né? Que precisa, né, Paulo? É. Tirar a infecção, né? É. Isso aí é rápido demais pra chegar a esse ponto, né? É rápido demais. É do dia pra noite. Do dia pra noite. Na hora que a varejeira senta, Paulo, os bichos já começam a... Oxe, é no mesmo dia. Esse dia começa a se desmanchar. Não sei que rapidez é essa, não, viu? É. É muito rápido. É no piscar de olho. Aí quando for, eu vim aqui, daqui um dia nós vamos mostrando o tratamento dela. Paulo, tu tá atendendo a foto dela, né? Tava que ele tinha juntado aqui. Acho que tava ali. Aí eu senti fácil. Parece que tava de cabrito, né? Foram uns três dias, né, velho? Tu procurava ela? É. Olha, os três dias mesmo de fazer isso. É os três dias mesmo. Uma vez, rapaz, um bodinho meu sumiu. Do meu, meu não. Do meu cunhado. Sumiu. Que é aquele que eu chamo Zé das Vagas. Sumiu. Eu rodei, olha. Eu passei um dia rodando. Chegou em casa, já é na metade da canela. É. O canse picaí. E é porque nós era correndo direto atrás, Paulo. Nós não dava tempo, não. A gente procurava mesmo pra tratar mesmo. Porque quem é que quer perder seus bichos, né? É. O bichinho morrer isso. Morrer a mingua, né? É. O cabra tem que fazer o que tu tá fazendo mesmo. Tem que correr atrás mesmo. Tem que. Mas na hora que perde um bichinho desse, faz fácil. É. Ô, Paulo. Faz quanto tempo que tu cria cabra leiteira? Cabra leiteira só faz cinco anos. Cinco anos, né? Aí tu gosta mesmo de criar cabra leiteira? É bom, né? Cabra intertino. É. Tá dando um preço danado, cabra, né? Tá. Tu viu? Tá dando um preço. Todo canto. Tem uma cabra ali, um rapaz tava dizendo que botaram 1.500 nela e o homem não vendeu, não. Aí o cara me falou outro, então só não sei quem foi. Ali, as de formiga, o cabra botou 1.800. Ele não vendeu, não. Eu tinha até que ir lá em Pabllo, lá, das formigas. Formiga agora, Pabllo tá trabalhando em Parari. Por isso que é difícil ver ele, né? É, ele tá trabalhando pra lá. Só quem tá ali agora é formiga. Eles tão com pouca criação. Ele vendeu um. Ele comprou uma casa e vendeu muita. Tira um bocado, ó. Deu excesso. Ó. Aí, ó. Tanto de bicho que tem, ó. A gente tá aplicando um anti-inflamatório. Então, vamos lá no nome. É o que, Hélio? Eu quero usar um anti-toxico agora porque... Porque... Adota as grandes de mata bicheira ali pra não... É um anti-toxico, né? Agora... É o que, Hélio? Esse aqui tá com a bichilha né? Mas já tá melhor já. Já tá bom, quase bom. Aí você tranca ele ali no cantinho né? Tudo programado, ele já sabe o cantinho vizinho né? A mãe dele tá soltando? Tá soltando, tá criando nas cabras. Sim, tá criando ele nas cabras? Tinha dois, aí ele não conseguiu pegar o ré. A outra tava assadinho, aí trouxe pra cá. É melhor te cuidar né? É. Aqui é a cabideira, essa aqui nasceu tudo da cor do bode não foi? Foi. Que é pardo né? O bode era pardo. Aí quando foi semana passada morreu. Morreu. Era bom né? Era ele? Bom. Tinha comprado por vocês? Tem que ser. Aí eu apartei eles estão. Já estão apartados já. Ó tem muito macho aí né? Tem. Com os cavalos ali. É o sol do vetro. Aí gosta de vaquejada né? É. Ó gente, a palma de Paulo da última vez que eu filmei ela. Ela deu um pinote grande. Olha o tamanho que vem. Olha o pinote que deu. Ó, ó. Um cara botou um. Um rapaz botou um comentário assim. Dinha mas eles tem que limpar a palma. Mas veja bem. Quando chega desse tamanho. A palma subiu ela vai não? Vai-se embora e esse mato quando secar serve de estrume né? Sabe de estrume né? Aí a gente também precisa dele pra tirar algum comer pra um bicho né? Aí tira de dentro né? É. Tira de dentro né? Pra cavalo, pra tudo né? Pra tudo. Ninguém vai tá limpando que o tempo também não dá né? Agora quando assim que planta sempre cultiva né? É. Quando planta. Não tá nova não. Mas deve ficar mais assim pra se arrumar né? É. Era assim. Vamos dizer que esse mato atrapalha 10% do crescimento dela. Mas já ganha no capim né? Já ganha no capim e depois serve de adubo né? E o tempo que eu vejo que... Bom, eu cheguei hoje aqui escuro. Tu já tem entrado o leite né? É. Os tempos da gente é pouco. Vou chamar tu de tu Paulo? Porque nós somos né? Tu. Não tem nada não. Nós já estamos ficando tudo da mesma idade né? Já. Já estamos. Tudo embalando. Aí... Depois desse câmbio dos 50 né? É verdade. Depois se embora. Ei Paulo. Quer que você não tem 50 ainda não. Mas tá bem pertinho. Ei Paulo, como é que se diz é... Não tô escondendo dados não, mas estamos perto né? Como é que se diz? Aí muita coisa pra fazer né Paulo? Você viu que as cabras... Você sentiu falta de uma cabra, foram atrás e acharam não foi? Achou por acaso ali né? Por acaso não foi? Corre de Deus mesmo. Já aconteceu muito com tu Paulo, aqui comigo já. De repente tá assim no sítio, eu vou no mato. Aí chegar lá e encontrar um bicho encaixado numa cerca, numa pedra. Já aconteceu? Aconteceu. Aconteceu isso comigo direto Paulo. Ou seja, as coisas tudo é no tempo de Deus né? Uma vez eu saí daqui, fui andar ali pra cima de moda, eu já tava meio enchaicado. Cheguei lá num... a gente tem um poço lá no saicado. Sim. Aí tem a cocheira arrudeada. Pra não tomar tua conversa, qualquer dia que nós montamos na carroça e vamos andar por lá né? Fazer vídeo? Na hora que quiser nós vamos. Aí tem uma caixona, uma caixa de 15 mil litros. Aí tem a cocheira arrudeada. Aí o gado brincando por lá, tem um mole de gado brabo aí. Aí jogaram um bezerro dentro. Cheguei e tava com umas duas pernas pra cima. Parece que é uma coisa disso. Se fosse por outro dia, tinha morrido. Jogar dedo o gado, foi brabo? Jogaram o bezerro de perna pra cima, dentro da cocheira né? Aí ficou lá? Ficou lá, bezerro brabo. Agora torre deu. Andava com uma corda no... na moto. Sim. O pessoal andava na bis né? Hoje eu não ando, nem na moto eu ando né? É sim. Aí só fiz tirar, tinha uma catingueira perto, amarrei e deixei. Aí o hálito chegou. Demorei. Se eu demorei eles vão atrás né? Aí eu demorei chegar, o hálito foi atrás e chegou. Eu tinha acabado de amarrar o bezerro. Mas se não tinha morrido lá. E de Veneda, do nada assim o teu coração disse, vai ali não foi? Isso é Deus batendo no coração da gente sabe? Pelos animais né? Tudo dando tempo que Deus dá né? Um dia eu tava mais Vitor lá no cito, aí de repente eu disse, Vitor vamos lá. Vamos Vitor, vamos Vitor. Vamos Vitor. Aí ele veio. Cheguei lá, tinha uma burriga, é a mais bonita que eu tenho lá. Enchiu a mão na fenda de uma pedra e ficou lá. Se eu não tenho chegado, passou a noite todinha, se eu não tenho chegado lá tem morrido. Acho que uns dois dias. Enchiu a mão e enganchou, não sei não. Ela deu cria e aí é dele agora sabe? Aí tá um burriga, é uma coisa mais linda do mundo. Mas é tudo no tempo de Deus, que a gente dá um toque e cai o cabo aí. É, foi até um vídeo e muito e muito já deu um toque pra mim lá. Quando dá aquele toque Paulo, que eu fico cansado pra não ir lá, eu me arrependo porque não vou. Porque aí o cabo tá cansado né? É. É aquela história que Jesus disse. Quando você tranca, tem 100 ovelhas, tranca 99. Falta 1. Falta 1, o bom pastor vai atrás né? Que nem você, faltou uma cabra, mas com aquele lamento, não foi? É. É assim. Todo dia o alto ia atrás delas, já faz 3 dias né? Que trouxe a outra criação pra cá. Porque se elas chegassem a sair agora, não ia olhar, porque elas estão pra ali. As novilhas né? Tem 20 ali, ele disse que tinha contado 18 ontem, hoje nós trouxe mais 4 né? Foi 4, foi 3. Trouxe 3, 1 bode e 4. Deixa eu mostrar aqui essa palma de perto, olha aí gente. Agora que ela é mais nova, o mato tá cobrindo né? É. A minha lá tá começando a cobrir também, porque a minha choveu, passou muito tempo sem chover lá no meu sítio. Aí o mato morreu, sabe? Aí ela tá saindo de novo, não, mas vou deixar do jeito que tá. É, palma gosta de água demais. Tudo é água é vida né? É, água é vida. É. É, Paulo agora a gente vai fazer uns agradecimentos aos amigos dele né? Deixa eu mostrar aqui que ele tá rodeado de flor. Bonita essa flor. E das palmas, que é o futuro do Brasil. Futuro do Nordeste, é palma viu Paulo? É, é acima de tudo né? É. Só abaixo de Deus né? Que a gente se atrapalha no falar né? Aí, é. É. Abaixo de Deus. Mas a agricultura mesmo, a Paimojo tá em primeiro lugar né? Não, mas a gente tá pra fazer uma campanha pra todo o sítio que tiver um roçado sem plantar, incentivar. pegar assim, pegar um agricultor que tinha muita palma e dizer, arruma aí um milho pra aquele. Aí quando ele produzir, ele devolver de volta né? Pra outra pessoa. Pra outra pessoa. Faz aquela né? É. Aí, quando o povo botar na cabeça que Paimoja é a agricultura do Cariri. É. A região melhor que tem de Paimoja é o Manoel de Sousa né? Vou falar com o Naldo. Naldo, a campanha já tô cobrando. Naldo, já tem muita palma. Isso bicho é travado. Ô homem travado. Ele dá um medo de palma, um caba que não tinha, pra esse caba quando lucrar ir passando pra outro né? É. Pois é. Obrigado. E quero agradecer a todos que assistem esse canal. Principalmente Samuel lá do Recife que veio comprar minhas cabritas. Um abraço pra ele. Tudo de bom e boa sorte né? Valeu. Valeu. Desculpa. Nada. E eu pra todo Brasil, que eu é gente demais né? Não quero desgostar ninguém. E fiquem todos com Deus e até outro dia Paulo. Valeu meu. Obrigadinho. Desculpa aí. De que rapaz? Se inscrevam no canal Dinho Universo. Deixem o like e compartilhem.